Olá pessoal, bom dia! 3 de maio, Brigas Nunca Mais em Sol, para a mulher cantar. Vamos lá, tem introdução, tem tudo. 1, 2, 3, 4 Chegou, sorri, pensei e depois chorou Então foi eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas pazes, mas É bom para fazer as pazes, mas Depois foi eu quem dela precisou E ela então me soou, correu em nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas Nunca Mais Aí de novo E aí E aí E aí E aí Bom é mesmo amar em paz Brigas Nunca Mais Tá bom gente? Tem diagrama, tem tudo Valeu! Tchau!